Passaram-se muitos anos até que Isaac, velho e cego e esperando logo morrer, resolveu não mais demorar a concessão da bênção a seu filho mais velho. Mas, sabendo da oposição de Rebeca e Jacó, decidiu realizar em segredo a solene cerimônia. Rebeca adivinhou o seu propósito. Ela estava certa de que isto era contrário ao que Deus revelara como sendo a sua vontade. Isaac estava no perigo de incorrer do desagrado divino, ela pensou, e de privar seu filho mais moço da posição para a qual Deus o chamara. Contou a Jacó o que acontecera, insistindo na necessidade de ação imediata para impedir a concessão da bênção a Isaú. E afirmou ao seu filho que, se seguisse suas instruções, poderia obtê-la conforme Deus havia prometido. Jacó não concordou facilmente com o plano que ela propunha. O pensamento de enganar o seu pai causava-lhe grande angústia. Sentia que tal pecado traria maldição em vez de bênção. Mas, os seus escrúpulos foram vencidos e começou a pôr em execução as sugestões de sua mãe. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas inquietações e tristeza por seu engano. Deus declarou que Jacó receberia a primogenitura e sua palavra se cumpriria o tempo que ele quisesse, se eles tivessem esperado com fé. Mas, semelhantes a muitos que hoje professam ser filhos de Deus, não estiveram dispostos a deixar esta questão nas mãos do Pai Celestial. Apenas sair a Jacó da tenda de seu pai, entrou Isaú. Ele já havia vendido a sua primogenitura e ele havia confirmado esta transferência por meio de um juramento solene, mas estava agora resolvido a obter as bênçãos da primogenitura sem tomar em consideração o direito de seu irmão. Com a primogenitura espiritual, ela estava ligada à primogenitura temporal, a qual lhe proporcionaria a chefia da família e a posse de uma porção da riqueza de seu pai. Essas eram as bênçãos que ele realmente valorizava, as bênçãos materiais. Pai, coma o alimento que lhe preparei, disse ele. Ao ouvir suas palavras, o velho pai, cego, soube do engano que havia sido praticado contra ele. Lembrou-se das palavras do anjo a Rebeca e apesar do pecado de que Jacó era agora culpado, ele sabia que Jacó tinha melhores condições para cumprir os propósitos de Deus. Multidões estão vendendo o seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e as pessoas perdem o céu. E tudo por um simples prazer temporário. Assim como Isaú despertou-se para ver a loucura de sua troca precipitada quando era demasiado tarde para recuperar sua perda, assim será no dia de Deus para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoísta. Pense em sua primogenitura e confirme-a diante de Deus. Amém.